Agora, em mais uma dica da CTM, Fernando Muricy vai falar sobre a importância da calibração de luxímetros. Confira! Olá, eu sou o Fernando Muricy, sócio-diretor do CTM, Centro Tecnológico de Metrologia, e a dica de hoje é sobre a calibração de luxímetros. A calibração de um luxímetro é um processo muito importante para garantir que o equipamento forneça medições corretas da intensidade de luz. Muitos setores, como a indústria, a área da saúde e a segurança no trabalho, estão sujeitos a normas e regulamentações específicas relacionadas à iluminação. A calibração garante que os luxímetros estejam em conformidade com essas normas, contribuindo para ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Em alguns setores, a conformidade com regulamentações específicas é legalmente exigida. Em segurança do trabalho, por exemplo, existem normas específicas para determinar a iluminância mínima para cada ambiente e condição de trabalho adequada. Ao realizar a calibração, é importante o cumprimento das normas vigentes e as recomendações da CEGEC. A calibração é geralmente realizada em bancos fotométricos. Além disso, a calibração deve ser realizada periodicamente, para garantir os níveis de exatidão e o conhecimento das incertezas associadas. É aconselhável utilizar laboratórios de calibração acreditados para garantir que o processo de calibração seja realizado corretamente e esteja em conformidade com as normas aplicáveis. O CTM é o único laboratório privado que realiza a calibração acreditada de luxímetros até 4.000 lux. E aí, gostou da dica de hoje? Quer saber mais sobre o assunto e outros temas relacionados à metrologia? Entre em contato com a nossa equipe. Até a próxima dica! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho